Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E manos, como é que funciona rapaziada? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um videozinho de LOL e dessa vez, caras, atendendo o comentário aí do Sr. Zé, Zé de Camargo. Olha que merda. Mas enfim, mano, o cara pediu aí pra gente tá fazendo um Jax full crítico estilo rei, meu parceiro. Então antes de mais nada, como o cara também me pediu um salve no vídeo, meu querido, um salvezão pra você. Tamo junto, obrigado por comentar. E mano, vamos fazer aí o Jackão full crítico que o cara me pediu. Manos, espero que vocês curtam a gameplay. Lembrando, rapaziada, antes de mais nada, cara, por favor, meu parceiro, se você me assiste aqui todo santo dia, cara, faça o favor de deixar o seu like. E mano, vamos pra cima dos caras aí, porque moleque, os caras tem uma composição extremamente forte, baseada em campeões barra dano ou hard, porra, hard damage por parte de AP, rapaziada. Então, tipo assim, cara, Evelyn, Brandy e até mesmo o Karthus e o Veigar, né, cara, caramba, eu vou ser explodido por todo mundo no late game, meu parceiro. Então, tipo assim, né, visando, óbvio que eu vou fazer uma build zona de crítico, né, bolada pra também dar dano. E, rapaziada, como é que funciona? Já que eu vou fazer uma build de crítico, né, que foi o que me pediram, eu não vim com conquistador ou com pressão no ataque, que são as melhores runas pro Jax. Eu vim direto com a colheita, mano, porque eu pensei, pô, meu parceiro, já que eu vou ser explodido no late game pelos caras, eu também quero explodir, entendeu? Então, rapaziada, essa gameplayzinha aqui vai ser uma disputa pra ver quem explode quem, meu parceiro. É mais ou menos nesse nível aqui a nossa gameplayzinha, mano. Então, mais uma vez eu vos digo, rapaziada, se vocês curtirem a gameplay, por favor, não se esqueçam de apoiar, deixando o likezão de vocês. E, mano, vamos pra cima, espero que vocês curtam aí a gameplayzinha de Jax, pediram um críticozão bolado pro pai, mano. Então, obviamente a gente já vai trazer, né, meu parceiro? Vambora. Será que eu consigo brigar com a Evelyn, rapaziada? Se ela pegou o Red, será que eu brigo com ela aqui, mano? Não sei. Qualquer coisa, meu parceiro. A gente já vai tacar o Stanzinho aqui. Ok, Wzão carão, mano. Jax dá muito dano, filhote. É, tipo, eu tô falando que o boneco dá dano, cara, e, né, isso aqui é full late gamezaço, meu parceiro. Imagina só isso aqui no late game, mano. Imagina um Jax com crítico, meu amigo. Na verdade, você não vai nem precisar imaginar, porque a gente vai fazer aqui hoje. Mas, moleque, eu fico imaginando a quantidade de dano que esse boneco causa. Mano, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir explodir um cara, um carry do outro lado. Porque, tipo assim, por mais que os caras tenham uma vantagem, rapaziada, de ser campeões APs pra burstar e tudo mais, tem um detalhe muito importante. Se eles são campeões APs de burst, né, que são os campeões que explodem os inimigos e tudo mais, ao mesmo tempo, eles são explodidos com uma facilidade muito grande. E aí, meu querido, é que entra o grande ponto do nosso Sr. Jax, rapaziada. Ok. Cara, pela movimentação dela, ela vai fazer isso aqui agora. E pelo cálculo, como ela tem doze de farm e tava fazendo coisa, ela fez isso aqui, mano. Vamos ver. Ih, rapaz, não fez. Ok. Ih, meu amigo. Fechou muito cedo, né, parceiro? Eu vou confessar pra vocês, rapaziada, que se eu tivesse jogado bem aqui, eu não ia ter precisado flechar pra matar ela. Eu trollei um pouquinho nesse flash, porque eu tinha meu pulo. Então, tipo assim, né, era só eu ter guardado o pulo na hora que o cara pulava, né, flechava, perdão. A gente pulava em cima do cara e matava o moleque. Mas, infelizmente, eu fui um pouquinho burro e aí a gente teve que pagar o preço, né, cara. Gastei o meu flashzão aí pra matar o cara. E é isso, meu amigo. Eu vou tentar dar uma chegada aqui no top agora, clã. Vamos ver se vai rolar um gank, mano. Vamos ver, rapaziada. Nível 4 aqui. Nossa, mas vai ser solo isso aqui, cara. Ok, tiramos o flash do cara. Show de bola. Eu não tive o target, rapaziada. Mas eu consegui já utilizar o 4 aqui, mano. O 4. A ward, rapaziada, pulei em cima dela pra dar o stun, mano. Tranquilo. Já que eu vou fazer um jacks com crítico, né, tipo, com base em dano e tudo mais. Obviamente, a gente já vai aproveitar e maximizar o Wzão, cara. Pra gente já chegar causando em cima dos caras, entendeu, velho? Bagulho doido. E vamos que vamos, né. Olha ele gamezinho. No mínimo interessante, eu diria, cara. Né, eu já consegui jogar aqui um em cima da Evelyn. O topzão dos caras tá colocando pressão pra caramba em cima do meu. Mas o meu é um urgote, rapaz. Ele cresce muito. Ok, o cara tá sem mana. Provavelmente ele vai ir pra base agora. Por isso que ele recuou. Midi dos caras tá sem mana. Bote aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Meu bot morreu. Beleza. Enfim. Mano, como que a gente vai começar esse jacks aqui, rapaziada? Presta atenção, meu mano. Presta atenção. A gente vai começar esse jacks, mano, com a GPC, moleque. Aí o pessoal vai falar, puta que pariu, cara. Você tá fazendo muita bosta. Rapaziada, primeiramente, esperem a minha explicação, tá bom? É óbvio que eu tenho uma explicação. É óbvio que isso aqui não é muito bom pra ele no early game. Só que o nosso objetivo aqui é fazer um jacks com crítico. Aí eu tenho algumas opções. Dentre os itens de crítico que eu geralmente faço... Caralho, é o cara ali, rapaziada. Ok, tá morto. Pimba, moleque. Ok, mano. Conseguiu pegar isso aqui? O cara, Sevelin, tá muito na Disney, mano. Tá querendo brincar de counter com o pai, moleque. Cê é louco, filhote. Ainda bem, né, mano, que a gente chegou a tempo ali, velho. Agora quem counter era sou eu. E aí ela tá no nível 4, 24 de farm. A gente vai pegar um campinho a mais aqui, meu maninho. E aí a vantagem é de quem, meu parceiro? Porra. 100% nossa, cara. Ok, maravilha. Dá um Wzão aqui. Nossa, não matou, cara. Ô, louco. Pô, eu trollei um pouquinho aqui, hein, cara. Cara, eu tô querendo colocar a ward. Eu sou meio burro, mano. Enfim, ignorem. Nossa senhora. Que que é isso? Ah, meu parceiro, eu queria deixar o carro pro cara. Meu cara foi longe, rapaziada. Por isso que eu peguei. Enfim, mano, vamos ajudar o amigão aqui a avançar o bagulho, cara. Não é que vocês viram o dano desse Jax? Mas, enfim, explicando um pouquinho pra vocês o que eu tava falando a respeito da itemização. Por que diabos eu tô começando aqui com uma GPC? Se eu podia, por exemplo, começar com um zelo, que seria da dança da fantasma, da faca de estática. Enfim, itens que seriam melhores. Primeiramente, eu quero fazer essa colheita, rapaziada. Dá muito dano já desde o comecinho do jogo. Então, o que que você faz, meu parceiro? Você simplesmente pega um itemzinho, cara, de hard damage no começo do game. Hard, cara. Por que eu tô falando assim? Mano, eu não sei. Acho que eu tenho problemas. Enfim, rapaziada. E aí, como é que funciona? Como eu sou um Jax, eu praticamente reseto o auto-ataque com o meu W, né? Tipo, dou um hit e aperto o W, eu já dou outro em sequência. Aí, eu aproveito, meu parceiro, esse dano adicional pra conseguir causar mais dano. Que foi o que eu fiz no Veiger. A gente explodiu o Veiger em questão de pouco tempo. Como a Ignite... A Ignite, nossa. Como a LB Igniteou e eu pensei que ela não ia morrer. Ela, no caso, o Veiger. Caramba, eu tô falando bonito, né, manos? Enfim, o que que eu fiz, rapaziada? Resolvi dar um porradão, só que sem querer eu acabei pegando a kill. Por conta desse dano estrondoso. Mas, óbvio, a gente não vai focar nesse dano aí. A gente já vai partir direto, meu parceiro. Pra uma grevas, eu acho que vai ser antes, né? Melhor, meu parceiro. A gente vai fazer uma grevinhas. E aí, a gente já sai com isso aqui, rapaziada. Com essa daguinha aqui, meu mano. Nossa senhora, velho. Eu não me acostumo com esse teclado, não, clã. Nossa senhora, eu já tenho um teclado uma semana, mas eu não me acostumo com ele, velho. Enfim. Ok, o amiguinho infelizmente morreu. Dá um exão pra, né? Tancar um pouquinho mais. Bacana. A daguinha comprada. E vamos que vamos, mano. 50 segundinhos, eu vou ter o meu... O meu feitiço de invocador. E, mano, vambora, rapazi. Vambora, vambora, vambora. Ok, eles não tem o ardo aqui. E não vieram ver. Ok, agora eles vieram. Que estranho, rapaz. Bom, esse Veiger vai subir. Eu vou ficar esperando. Corre, 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 meu parceiro. Ah, tá, ele desceu. Mas, rapaz, aí é foda, hein, filho. Aí a rapaziada tá passando, né? Aquele mauzão, cara. Vambora, filhote. É agora. Ih, eles não correram pra cima, mano. Já trollaram, filhote. Ok, aqui deu muita bosta. Pega minha alminha. Dog. Bom, pelo menos peguei a alma, né, rapaziada? Será que eu... Mano, eu vou acabar me matando aqui, velho. Eu tenho uma soraca. Vamos esperar um pouquinho. Tá entendendo? Belezura, mano. Vamos ver se eu pego ele, mano. Eu tenho um flash. Eu podia, né, flechar, mano? Ir pra cima. Dinzão já tá chegando, rapaziada. Então o que eu vou fazer, mano? Tentar deixar o máximo de minion aqui pro cara, velho. Já vou aproveitar aqui, inclusive, e colocar um pouco de pressão na rota, mano. Calma aí. Aí, meu chapa. Pronto. Agora os minionzinhos vão ficar tudo pra ele bonitinho. O cara fica feliz, alegre. E é nóis, mano. Bote dos caras tá dando um pouquinho de problema. Coé, meu parceiro. Coé, meu parceiro. Tira isso aqui, velho. Que que é isso, cara? O cara deu uma emocionada ali, velho. Enfim, vou aproveitar rapidão isso aqui, clã. E já vamos fazer, meu parceiro. Caraca, olha o dano desse Jackson no terceiro hit, velho. Cê é louco, manos. Calma aí. Ah, eu queria desviar, né, amigão? Não deu muito certo. Enfim, mano. Pimba. Fazer isso aqui rapidola, mano. Pimba. Calma aí. Puxa, rapaziada. Puxa, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Puxa, cara. Meu Deus, velho. Os caras não entenderam isso, cara. Ok. Será muito hora se o pessoal, né, resolvesse tirar o bagulho. Mas, beleza. Não tô muito afim, não. Ok, tranquilo. Garantimos o bagulhinho. Puts, o amigo errou. Tranquilo. De boa, mano. Conseguimos aqui uma killzinha de graça, rapaziada. Vambora, meu querido. Ok, eu flechei, rapaziada. Calma aí, mano. Pimba. 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 Pimba, moleque. Caramba, cara. É muito dano mesmo, velho. Óbvio que essa play só deu certo porque o Jim, né, jogou o cara, prendeu tudo mais, mandou um good job. E, obviamente, porque a Soraka também me curou, né? Mas, enfim, mano. Muito bom. Já vou aproveitar esse meio tempo aqui, cara. Já que eu tô aqui embaixo. Eu vou aproveitar, velho, pra colocar pressão nisso aqui. Talvez até, mano, causar um dano. Visando que o jungle dos caras tá aqui em cima, velho. Não é que evoluiu a posição, cara. Então... Ih, rapaz. Aí não. Aí eu trollei. Tentar deixar o farmzão aqui pro Jim, rapaziada. Vambora, meu querido. Ué. É, mas aí você quer deixar o farm pro Jim. Aí o Jim não quer o farm. LB, vai no meu head. LB, por favor. A Eve tá lá, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha ali a Eve do meu parceiro. Olha essa desgraçada, cara. Caralho, rapaziada. Cês viram isso? Eu levei o Minoblock ali, cara. Tão brabo. Mas tão brabo. Que eu não tive nem o que fazer, cara. Tipo, eu só levei o Minoblock e fui subindo e descendo ali, cara. What the fuck, mano? Que prejuízo, cara. Ok. Nossa, cara. Isso aqui deu muito ruim, velho. A gente ia ter pego a First Tower, rapaziada. Ia ser nossa. E por que eu tô correndo tanto, velho? Eu sei que não tem ninguém aqui por perto. Os caras não tem Ultimate Global fora, obviamente. A do Carthus, então... Tá de buenas, velho. Mano, eu vou ter que voltar correndo aqui pra baixo, galera. Eu preciso pegar a First Tower. O Mid e o Top estão bem tranquilos em relação à vida da torre, olha só. Mas aqui no bot não, meu parceiro. E os caras estão putos, meu amigo. Ainda mais se matar o amigo aqui... É, aí fudeu, né, cara? Aí, meu parceiro. Aí você tá fudendo o fluxo. Mas, mano, eu vou fazer de tudo, rapaziada. Eu prometo pra vocês, mano. Eu vou fazer de tudo pra conseguir trazer uma gameplayzinha foda pra vocês com esse Jackson crítico aqui. Mano, é difícil de fazer? É. É difícil, porque você fica muito papel. Mas, mano, o bagulho aqui é trazer conteúdo, tá ligado? Pimba, moleque. Nossa senhora, juregui. Pimba. Rapaz do céu, eu tô parecendo uma criança com um pirulito na boca, tá ligado? Isso pegou meio mal. Mas, enfim. Mano, tô felizão, tá ligado? Parece uma criança quando ganha um doce, meu parceiro. Feliz pra caramba. Agora, rapaziada, eu não vou deixar esse farmzinho aqui pro Jim. Por quê, mano? Esse farm, no caso. Porque, simplesmente, rapaziada, a gente pode levar aqui a first tower do game, mano. Então, obviamente, né, velho? O Jim ainda que tá lá na... Cara, o que aconteceu com o Jim, velho? Ele tá esperando gold? É, acho que era isso, mano. Ele ficou muito tempo lá, clã. Meu Deus, cara. Faz isso comigo não, torre. Pelo amor de Deus. Ok, mano. Pimba. Prontinho, mano. Perfeito. 8 barra 0 barra 2. Mano, eu consegui rotacionar muito bem com esse Jax, velho. Eu consegui aproveitar... Vamos dizer que o meu Jax é papel, mas ele tem muito dano, né? Eu consegui aproveitar isso da melhor forma possível. Obviamente, encaixando essa composição, entre aspas, papel dos caras, né? Tipo, encaixando no meu jogo. O que é fazer o quê isso aí, mano? Aproveitar que os caras são full papel. E antes dos caras me burstarem, a gente bursta eles. Essa aqui é o... Tá ligado? O esquema de você jogar assim, meu querido. Vambora. Opa, o Urgoteira God. Ah, ele também tá com colheita. Então é por isso que ele ficou tanto tempo antes no Blue, rapaziada. No primeiro list, esse Jim tinha ficado parado lá no Blue, velho. Eu não sabia o porquê, mas era por isso aí, velho. Entendi, meu amigo. Entendi. Vambora, manos. Agora, faca de static já na mão. E eu já vou fazer direto uma dançarina, velho. Eu vou deixar essa gpc aqui tranquilinha, quietinha, mano. Porque eu não vou precisar dela agora, rapaziada. Agora a gente já vai sair com outro zelo. Mais attack speed ainda. Porque dano, cara, tipo, a gente já vai ter natural, vamos dizer assim, tá ligado? E isso ainda mais com o W, cara. E tipo, a passiva vai dar attack speed. Mano, esse jacks aqui vai realmente valer o seu like, hein, meu parceiro. Na moralzinha. O único problema, entre aspas, desse jogo aqui, é que eu tenho praticamente todas as kills do jogo. Aí o pessoal vai falar, pô, mano. Mas é exatamente isso que você queria, não é? Você tá jogando com campeão de dano e você tem a maior parte dos jogos... É, dos jogos. Porra, das kills. Não é isso que você queria? Aí eu falo pra vocês, rapaziada. Sim, é isso que eu queria. Só que a gente tem um probleminha aí no meio. Praticamente dois. O primeiro é que talvez os caras deem FF, porque eu tô muito forte. E o segundo e mais provável é que os caras comecem a crescer. E aí por só ter eu forte no time, os caras começam a virar o jogo. Isso acontece muito quando você fida... Ou melhor, quando você pega muita kill só com um campeãozinho papel. Então, manos, tomem cuidado quando vocês forem fazer um jackão com um crítico assim, velho. Que pode dar muita bosta. E eu sabia que esses caras sabiam a minha posição, velho. Eu sabia, meu querido. Mas mesmo assim eu quero morrer, né, velho? Eu fico aqui dentro. Eu não fico feliz o suficiente... Opa! Eu não fico feliz o suficiente, né, meu parceiro? Esperando. Eu tenho que fazer a merda acontecer, né? Eu tenho que fazer a merda acontecer, rapaziada. Que dano foi esse, meu parceiro? Que dano foi esse? E parabéns. Eu acabei de tirar o meu flashzinho, entre aspas, né, cara? Pô, CLB, se você quiser isso aqui, eu te dou, meu parceiro. Ah, meu mano. Nem boto fé, rapaziada. Nem boto fé. Pelo menos ela flechou. Aqui nós vai... Ih, meu parceiro. Ih, meu parceirinho. Ó aqui, ela tá aqui, velho. Mano, aqui eu vou de dive, meu parceiro. Na moralzinha mesmo. Maluco, esse surgotão tá tankando muito, rapaziada. Que isso, mano? Nossa, eu peguei o canhão dele. Trolei, mano. Eu tô tão forte, cara, que a minha static pegou o canhão dele, velho. Não era a minha intenção, rapaziada. Eu juro pra vocês, velho. Se eu quisesse fazer isso, eu não ia saber, mano. Mas enfim, velho. Perfeito. Ah, velho. Tá me zoando, né, parceiro? Pô, pior que eu tô com stack, hein, rapaziada. Nossa, o cara roubou minha killzinha, pô. Serinho? Aí, triste, hein, velho. Mas tudo bem, eu roubei o canhão do cara, mano. Pô, né? Vamos dar uma moral pro amigo, né, velho? Fui cuzão pra caralho também, né, rapaziada? Enfim, mesmo que foi sem querer, né, mano? Sacanagem de roubar o canhão do amigo ali, velho. Enfim, vamos fazer nossa dançaria fantasma agora, rapaziada. E, mano, pega um naipe nesse jackzão aqui, meu parceiro. Segura isso aqui, velho. Eu tenho praticamente 2.0, talvez até um pouco mais de attack speed quando eu estaco minha passiva. E detalhe, cara, eu sou praticamente, ou literalmente, né, porque eu tô com uma build completamente focada em dano. Cara, eu sou literalmente um assassino nesse jogo. Eu transformei o jackz, que é um campeão híbrido barra off-tank, em um campeão assassino completo. Afinal, meu parceiro, eu faço isso aqui com os players, tá ligado? Eu explodo, meu mano. Ainda mais se eu tiver o stack da colheita. Então, mano, vamos dar uma brincada com os caras, velho. Ó lá, explodiu, hein, rapaziada. Pimba. Hehehe. Hehehehe. Se eu sair daqui, meu parceirinho... Tu tá muito fodido, brother? Tá muito fodido, brother? Hehehe. Se eu saio dessa tua stunzinha, meu parceiro, ou desse seu stun, tu tá fodido, brother. Na humildade, não tem nem segredo. Mas, enfim, vambora. Tem um... Será que temos um quadro aqui, rapaziada? Ih, vai ter quadro a nada. LBzinha já chegou aqui pra aniquilar o cara, meu parceiro. God, rapaziada. Moleque, pega esse jackz aqui, mano. 13 barra 0 em 16 minutos, mano. Cê é louco, velho. É muito insano. E, mais uma vez, eu vos digo, rapaziada. Se vocês curtem aqui as gameplayzinhas do canal, mano... Como eu sempre falo, velho, por favor, não se esqueçam de apoiar o videozinho com o feedback, tá bom? E se vocês não gostarem também, façam o favor de deixar o dislike, afinal, cara, é com base no like e no dislike que eu sei se vocês estão ou não curtindo o conteúdo do canal, entendeu, mano? Então, por favor, sejam justos aí na questão da votação, beleza, manos? Enfim, velho. Agora, a gente vai tentar fazer aqui o gume do infinito e aí fechar aí o nosso objetivo que seria o 100% de crítico, mano. E peço perdão a vocês aí que eu tô, né, meu parceiro, solucionando um pouquinho aqui, meu parça, tá? Tá realmente complicado. Mas, beleza, eu tô com 100... moleque, eu tô com 196 stacks na colheita em 17 minutos, cara. Isso seria praticamente o stack god da colheita. E eu deveria deixar isso aqui pra ele B, mas, meu querido, como eu tô gastando mana pra caramba, né? Eu não tenho trindade, não tenho nada pra me dar regen de mana, entre aspas, ou aumentar minha mana máxima, eu vou pegar esse bluzinho, cara. Peço perdão, amigo, ali. Mas, é necessário, meu parceiro. É por um bem maior. Nossa, eu nem sei porque eu ativei esse E, velho. Pô, mano, falta um pouquinho ainda, cara. Nossa senhora, olha esse daninho, cara. Isso aqui machuca, velho. Nossa senhora, rapaziada. 2.24 de dano. Putz, cara, eu apertei meu E, rapaziada. Nossa, se eu não tivesse apertado o E sem querer, galera, a gente lutava com os amigos ali, mano. Com os amigos não, com os inimigos, né? Mas, enfim, vambora, filhote. Aqui ninguém vai vir, não, meu parceiro. Eu tenho certeza. Quero ver os caras me invadirem na jungle do tamanho que eu tô. Mas, beleza, mano. Vamos finalizar nossa build, entre aspas, né? O nosso objetivo, que seria o 100% crítico. E agora, pessoal, pra gastar um pouco mais, eu acho que eu vou tentar fazer uma letalidade com o Anjo Guardião. Por exemplo, vender depois a machete do caçador. De momento, a gente vai deixar porque ela dá a XP da jungle e tudo mais. E como é que funciona, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer um Crepúsculo de Dractar e um Anjo Guardião. Cara, eu vou tornar o Jax 100% ofensivo, cara. 100% assassino, no caso. Mas, ok, vambora. E o legal, cara, é que com esse W aqui eu também causo um pouquinho de dano AP, velho. Tipo, é mínima coisa, mas eu causo. Então, né? É mais um ponto favorável aí pra gente, velho. Bacana. Olha isso ali, mano. Nossa Senhora, filho. Eu não pude continuar, rapaziada. Se eu continuava ali, mano, o Jax simplesmente... O Jax, porra. O Brain simplesmente ia me matar no stun, velho. Então, preferi ficar recuado mesmo. Não tive muita opção, não, clã. Infelizmente, velho. Beleza. Vamos passar aqui rapidão. Puts, não tem, cara. Tem isso aqui? Não tem, velho. Caramba, mano. Ah, velho, eu quero um campo, rapaziada. Opa, sinalizei errado ali. Deixa eu ver se vai ter um campo aqui embaixo, mano. O que eu quero com o campo, rapaziada? Pegar o stack da colheita. Pronto, aqui tem. Fazer isso aqui, mano, que aí o dano vai entrar seco, meu amigo. E lembrando, rapaziada, eu tô praticamente full attack speed aqui. Claro, já tenho o gume de dano. Mas, pô, bota de attack speed, faca de static, dançarina. Moleque, é um bagulho insano no coisa, mano. Insanamente falando, eu tô com muito attack speed. Morreu. Nossa, direto. Lu. É, meu parceiro. Um pouquinho brabo, né, mano? Um pouquinho brabo, rapaziada. Um pouquinho. Que isso? Meu Jax parou, rapaziada. Meu Jax tinha parado, cara. Vocês viram isso, mano? Pô, será que o meu mouse tá com defeito, velho? Na moralzinha. Caralho, olha o cara ali, velho. Tacando magia embaixo do bagulho, cara. Entendi, brother. Entendi. Bom, eu vou farmar um pouquinho a sua selva, mano. Pô, eu vou dar um lixão pra esse urgote aqui, cara. Calma aí, meu amigo. Calma aí. Ok, só pra ajudar o amigo mesmo. Tranquilo. O cara tá sem, mano, filha. Demorou 3 mil anos pra fazer o negócio, velho. Esse flashzão aí do amigo eu gostei, hein, mano? Qualidade no flash, rapaziada. Qualidade no flash, manos. Beleza. Abriu o ultimate ali, ó, amigo. Caralho, e eu sou o foco, mano. Nossa, velho. Sai, Kartus. Pô, a range dele é muito grande, galera. É maior que o meu pulo, cara. Credo. Que bicho do demônio, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Vocês viram isso aí, rapaziada? Vocês viram isso, mano? O cara flechou ali pra tentar me pegar, mano. Eu nem acredito nisso. E eu já vou direto embora, meu parceiro. Ok, dá um exão aqui só pra diminuir um pouco o dano da ultimate do Kartus, mano. Pegar essa alminha aqui e pima na torre, meu parceiro. T2 levada com sucesso. Moleque, esse jacks aqui, meu amigo, não é brincadeira não, meu parceiro. Ah, tá. Ela tá aqui na frente. Beleza. Ela fica falando, mano. Meu amigo. Nossa senhora, tem muita gente aqui. Ah, Minion Block, isso não é hora, cara. Isso não é hora, Minion Block. Isso não é hora, velho. Pô, rapaziada, na moral, cara. Na moral mesmo, olha esse Minion Block que eu levei aqui, cara. Pelo amor de Deus, vai tomar no cu, velho. Sinceramente, cara. Todo dia um 17 a 1 diferente, velho. É, em teoria, a gente tem aqui o famoso 7 a 1 também, né, rapaziada? Dessa vez a gente não pegou o 7 a 1 padrão, cara. Pô, mano, sacanagem. Mano, na moral, velho, vocês viram esse Minion Block que eu levei aqui, cara. Para com isso, mano. Eu ainda tentei, rapaziada, utilizar o Ard e dar o quê? Mas por algum caralho de motivo, provavelmente eu fiquei apertando 5, ó. Aí nada acontece, né, cara? Porque como eu falei, eu não me acostumo com o meu teclado, cara. Eu ainda não tô bem acostumado com ele, então, né, cara? Complica um pouquinho. Mas, enfim, cara. Pô, que puta sacanagem comigo, hein, velho? Na moral, e agora só de ódio também eu vou fazer um Anjo Guardião. Para pelo menos morrer duas vezes para contar uma morte, tá ligado? Mas beleza, pô. Cara, que morte ridícula, velho. Cara, eu odeio o Minion Block, meu Deus do céu, cara. Mas fazer o quê, né, amigo? Fazer o quê? E agora eu vou pegar esse Blue também, mano. Só de ruim que eu sou. Eu tô no nível 14, cara. Eu tô extremamente forte. Então eu vou potencializar ainda mais... Meu Deus, o que é isso? Caralho, Sorakinha. Trollou, meu querido. É, e o Brendão também, né? Mandou a dele ali, velho. Rapaz, rapaz. Caralho, meu amigo. Caralho, meu amigo. Cadê o pintinha que não vem, rapaziada? Quem que tá vivo, mano? O Kartus, ele vai estar lá no top, se duvidar, mano. Cadê esse maluco, rapaziada? Será que ele tá aqui embaixo, mano? Onde é que esse cara tá, velho? O cara podia dar um pintinha pra nós, hein, mano? Vamos ver. Meu Deus do céu. Ah, seu capetinha. Porra, mano. O cara não quer dar o penta, não, rapaziada. Infelizmente, mano. O cara ainda tinha flash. Isso ia ter sido um pentakill, mano. Pra você ter uma noção, rapaziada. Mas, enfim, mano. Quadra kill, pô. Tá mais do que bom pra essa gameplay, cara. Nossa senhora, velho. Isso aqui é um Jax Mortality, meu parceiro. Credo. Enfim, mano. Vamos aproveitar aqui. Rapidão, farmar jungle. Aí o pessoal vai falar. Porra, mano. Você já tá fortão. Por que você não deixar jungle pro seu time? Eu podia até deixar, rapaziada. Só que meu time não tá nem aí. A gente tem ainda sides pra avançar, como, por exemplo, o top. Então, meu parceiro, eles podem muito bem farmar. E aí eu aproveito, né, pra farmar de algum dos caras pra, primeiramente, tirar totalmente, ainda mais, no caso, a Evelyn do Power Spike, vamos dizer assim. E o principal, meu parceiro. Eu ainda consigo os stacks da colheita, que é o, né, o principal, vamos dizer assim, velho. Então, meu parceiro. Sucesso, meu mano. Vambora. E detalhe que eu não vou comprar o 10% do CDR, não, cara. Agora, como meus cooldowns são relativamente baixos já, tipo, naturalmente, vamos dizer assim, eu não preciso de muito CDR, tá ligado? Eu já tô extremamente forte, meu amigo. Então, vambora. Pô, mano, eu pensei que seria hoje o pentakill com o Jackão, rapaziada. Ou será que é um pentakill? Será que eu dei pentakill, já coloquei no título, só que eu ainda não sei. Será? Acho que não, hein, velho. É muito difícil dar um pentakill no time dos caras. Tipo, difícil vírgula. É difícil pegar os caras, né, porque eu consegui, porra, pegar todo mundo despreparado ali, daí foi fácil. Mas, no geral, meu amigo, é muito difícil mesmo. Enfim, vambora, meu amigo. Tu não escaparás, meu parceiro. LBzinha, what the fuck, meu amigo? Meu amigo. O cara voltou, rapaziada. Corre, velho. Rapaz, eu tinha que ser mais humilde, né, velho? Tinha que ter deixado a kill pro amigo ali, mano. Na humildade. Enfim, olá, amigo. Tudo bem? Caralho, rapaz. Pimba. Deixar o formizão aqui pros amigos, velho. Pronto. Agora nós avançamos. Caramba, de novo não. De novo não, meu parceiro. De novo não. Eles já fizeram esse combo antes do Veigar usando o stun com o Brand ultando, velho? Dessa vez não, meu parceiro. Ah, tá. O cara quer me curar. Então, eu vou esperar um pouquinho aqui, né? Eu ia pegar a cura na base, velho. Na base. No blue. Cara, eu não quero gastar o meu negócio, rapaziada. Ok. Bacana. Caraca, olha esses stacks. Pô, sério que o stack não vem ali, rapaziada? Pô, desumilde, hein? Nossa, tá rolando treta aqui, rapaziada. Qual é? Eu tenho que pegar o stack, meu amigo. Flecha mesmo, caralho. Flecha mesmo, filhote. Rapaz, tá puto, moleque. Chamaram o quadro, rapaziada. Cadê o penta, mano? Por que que não veio o penta, cara? Dois quadra kills numa partida, velho? Para com isso, cara. Vai tomar o curso, caso der FF, rapaziada. Beleza, mano. Então, nossa gameplays vai ficando por aqui. Rapaziada. 26 kills em 26 minutos, mano. Moleque, eu peguei dois quadra kills. Eu fiz o desafio, que era a buildzinha de crítico, 100% aí, boladão de amor. E ainda por cima, pegamos dois quadras na partida e uma kill por minuto. É isso que eu quis dizer. Acho que eu já tinha falado os dois quadra. Mas, enfim, rapaziada. Se vocês curtiram a gameplay, meu mano, pelo amor de Deus, meu parceiro. Deixa o likezão aí, fortalece o trampo do pai. E, mano, se você, né, quer nos ajudar ainda mais, cara. Comenta alguma coisa aí embaixo, mano. Um pedido pra mim fazer aqui. Caso vocês não saibam, eu sempre tô pegando os comentários com mais likes. Ou o comentário com mais like. E trazendo aí de gameplay pra vocês. Seja um campeão, seja uma lane ou uma build específica. Rapaziada, comentem, interajam aí. E, mano, vamos pra cima dos caras, velho. Enfim, me honrando esse jogo aqui, cara. Eu não sei pra quem vai, velho. Eu roubei o canhão desse cara aqui. Eu roubei o canhão desse cara e desse cara aqui também. O cara que mais me ajudou, em teoria, tipo, no geral, acho que foi a Soraka. Então, né, acho que nada mais justo que dar um coraçãozinho ali pra Soraka, mano. Mas, enfim, cara. Uma kill por minuto, dois quadra kill. E, mano, 100% de crítico, velho. Caramba, mano. Pegamos um S mais ainda pra melhorar ainda mais, rapaziada. A única coisa que não rolou, velho, foi que a gente não terminou a build. Mas como vocês podem ter visto, né, cara. Eu já tava começando ali a fazer o Crepúsculo de Dractar, velho. Então é isso, rapaziada. Se vocês curtiram a gameplay, manos, antes de mais nada, cara. Por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixando aí o feedback. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa o seu dislike. Mas, por favor, meu amigo. Se você não curtiu, faça o favor aí de comentar o que você não gostou, cara. Tipo, porra, você fala muito palavrão. Ou, sei lá, mano, você joga muito mal. Você não sabe combar. Enfim, cara. Por favor, comente aí o que vocês acharam. E, rapaziada, antes de tá finalizando o vídeo. Eu gostaria de tá mandando aí, novamente, um grande salve aí pro senhor Zezé de Camargo. Que merda, velho. Enfim, mano, um grande salve pra você, meu querido. O cara pediu aí o Jackão e pediu o salve. O seu Jack está aqui, o seu salve também. Tamo junto, brother. E também, antes de finalizar o vídeo, como sempre, página de runas no comecinho do vídeo. E agora, nesse exato momento aqui, passando pra vocês, manos. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Tamo junto. E fui! Fui! Fui!